O secretário de esportes de Pato Branco, Alexandre Zocchi, fez uma visita ao canteiro de obras da nova arena multiuso, Cláudio Petrikoski, em construção ao lado do estádio Os Pioneiros em Pato Branco. A nova arena esportiva terá 8 mil metros quadrados de área construída, com capacidade de público de até 10 mil pessoas, considerando a área de quadra. O prazo de execução é 18 meses a partir do contrato assinado, vai até a próxima metade do ano que vem, mas está em ritmo muito bom, se não fosse as chuvas do último mês, o pessoal da empresa nos falou que essa obra já estava coberta, devido as chuvas atrasou um pouquinho, mas já está saindo, está dentro ainda do prazo legal para conseguir terminar essa primeira etapa e deixar essa obra maravilhosa para toda a população e para as equipes que representam o município em suas modalidades poder vir fazer seus jogos aqui. Nesta primeira fase foram consumidos 27 milhões de reais em recursos federais e municipais. Agora, a concentração do trabalho está na obtenção dos recursos para iniciar a segunda fase do projeto. A segunda fase tem toda a parte debaixo das arquibancadas, que a gente pode estar realocando salas, parte de alojamento, refeitório, a parte dos camarotes também é a segunda parte, mais dois vestiários para nós ficarmos com quatro vestiários com o tempo nessa segunda fase. Essa parte toda debaixo, esses empreendimentos a mais que tem, fica uma segunda etapa, mas nessa primeira etapa essa arena já fica utilizável, comportando todas as competições a nível nacional aqui. A arena vai utilizar 220 toneladas de aço no projeto elaborado pela empresa Projecalc do Rio de Janeiro. E uma vez finalizada, será palco de grandes eventos esportivos em Pato Branco.